É rapaziada, terminou aí a partida entre o Atlético Paranaense e o Flamengo e mais uma vez tivemos polêmica com a arbitragem, jogadores aí do Flamengo reclamaram bastante da anulação e são esses dois ângulos, um da transmissão do ao vivo e o outro aí que foi o que o VAR analisou acho que a transmissão que é o lance da esquerda aí, acho que seria até mais fácil para traçar a linha aparentemente nesse da esquerda está impedido e no da direita a posição aparentemente é legal então vamos ver aí o gol lá do lado e depois o gol válido aí que o Gabigol fez no finalzinho ali e deu aquela provocada distribuição e o convite ao prazer para o Gabigol, para o Gabigol Eeeeeeee Não! Foi feito de trouxa! Impedimento marcado do Gabigol! No detalhe, certamente contra os ângulos, vamos rever o Gabigol Davi Luiz projetado no ataque, lançamento para o Léo Pereira, ajeitou no meio para o Gabigol, é Domingão, ele sabe viver, Gabigol é fatal, impiedoso, impiedoso. E o Léo Pereira que passe na frieza, na categoria, na técnica, para o Matador, para o Gabigol, o Bento inconsolável, a vaga é Domingão, Rafael Oliveira. Mais uma vez o Gabigol aparecendo, nessa vez para decretar de vez a vaga para o Flamengo, já estava encaminhada, de novo a jogada desde a origem, no primeiro momento tudo normal, aí também, aqui embaixo dava condição, jogador do Atlético, vai ser checado de qualquer forma, mas gol legal, muito boa ajeitada realmente do Léo Pereira encontrando o Gabigol. É claro que nessa altura do jogo, não dá nem para cobrar muita organização, o Flamengo ainda bateu curto a falta, o Atlético já não tem mais o seu zagueiro central, e ficou o buraco, o Gabigol aproveitou, teve um...